O mês de agosto é dedicado às vocações na Igreja Católica. Entre as diversas vocações do ser humano está a vocação da família e de ser pai. Neste ano, a Semana Nacional da Família tem como tema E a Família, como vai? Para o pai, professor Benildo Bordinhon, é importante o pai saber o seu papel na família e ter atitudes provocadoras de encontro, de diálogo, de abraçar e de criar uma relação de proximidade com os filhos. A gente já tem mais ou menos claro qual é o papel do pai. O mais importante do que saber qual é o papel do pai é, de fato, o pai assumir o papel que cabe a ele. E a gente sabe que nós estamos vivendo num tempo de muitas atividades, de muitos envolvimentos. E isso, às vezes, tira o pai da família do foco. Então, a primeira coisa me parece que é isso. Eu acho que o pai tem que se dar conta que ele tem um papel muito importante na família, na relação com seus filhos. Bom, dentro da família, então, qual seria o papel do pai? Bom, eu acho que o pai tem que ser um pouco o provocador dentro da família, o provocador do encontro, o provocador do diálogo, não é? O pai tem que ser aquele que exige, porque é papel dele, é da missão dele exigir. Mas também é papel dele acolher, é papel dele abraçar, é papel dele afagar, é papel dele estimular para novos voos, enfim, criar uma relação de proximidade com os filhos, não é? Isso me parece que é o papel fundamental do pai, não é aquele papel, vamos dizer assim, de quem está suprindo uma necessidade. É muito mais um papel, em vez de ser um papel externo, eu diria assim, é um papel interno. É uma figura interna, é aquele que agrega, aquele que acolhe, aquele que abraça, aquele que é capaz, na relação com o próprio filho, fazer com que o filho se sinta amado, se sinta estimulado, porque eu penso assim, que o papel da família, fundamental, o papel fundamental da família no nosso tempo é fazer com que os filhos façam uma experiência de amor. Quando o filho fizer uma experiência de amor, ele é alguém que vai na vida, vai enfrentar as dificuldades, vai superar, enfim. Agora, quando o filho não fez na família uma experiência de amor, então as dificuldades se tornarão redobradas, enfim. Eu vejo, pela experiência que eu tenho, eu vejo que esse é o papel fundamental da família, do pai, da família fazer com que os filhos façam de fato uma experiência de amor. A busca desta experiência do amor, a concretização da experiência do amor pelos filhos, requer, acima de tudo, exemplos. Claro que compete ao pai, compete à mãe, mas enfim, o pai dentro da família tem um papel importante, porque ele precisa ser uma sementeira de exemplos? Sim. O discurso não adianta muito, a palavra não adianta muito. Os filhos, ainda mais hoje, no tempo que nós estamos vivendo, eles são muito espertos. Os filhos não querem palavras dos pais, do pai e da mãe, especialmente do pai. Os filhos querem ver atitudes. Aquilo que eu disse anteriormente, eles precisam ver no pai. Claro que os filhos também vão saber que o pai também tem as suas limitações, também tem os seus erros, também tem as suas dificuldades. Mas os filhos querem ver, e hoje eu digo de novo, os filhos são muito espertos. Os filhos querem ver que o pai viabiliza aquilo que é a missão do seu pai. Nesse tempo de muitas mudanças, de tantas tecnologias, daqui a pouco de algumas atitudes até destrutivas que a própria sociedade coloca, como cuidar, como proteger, como realmente segurar esse bem precioso que é a família? Sim. É uma dificuldade, é uma dificuldade, porque como você falou, nós estamos vivendo um tempo antes da história nunca existente. E é um tempo de muitos desafios. Mas eu acho que assim, ter isso bem presente, ter isso bem presente, que isso não seja apenas, vamos dizer assim, algo esporádico, mas que isso faça parte do dia a dia, o diálogo, a compreensão, o carinho, somar o papel da mãe com o papel do pai. Não é só o papel do pai. Hoje eles estão muito próximos um do outro, com características diferentes, mas são muito próximos. Então eu acho que isso é fundamental, ter isso presente na vida, fazer com que isso aconteça no dia a dia, é garantia de sucesso. Acolhida, amor e perdão, ingredientes que não podem faltar numa família? Ah, não, não. São três, são três muito fortes, inclusive falando, a gente não citou o perdão. O perdão também faz muito, assim como o pai precisa ser perdoado, o filho também precisa ser perdoado. Quer dizer, quando há uma relação de confiança, de amor, de proximidade, isso é bem mais fácil. Eu me lembrando um pouco dos tempos anteriores, há muito tempo atrás, me parece que isso acontecia muito mais facilmente. Hoje é um pouco mais difícil. Por isso que é hora de, no seio familiar, ter essa proximidade, esse aconchego, porque no momento da dificuldade, do erro, da falha, isso se torna muito mais fácil no caso do abraço, do perdão, da acolhida, enfim. Para concluirmos, professor Benildo, a família é o nosso maior tesouro da vida? Sim, sim. E olha, esse ano a Semana da Família está fazendo uma pergunta, né? Como vai a família? Que já foi tema também de Campanha da Fraternidade. Família é o nosso grande tesouro. As outras coisas todas passam, tudo passa. E tudo passa com uma velocidade espantosa no nosso tempo. Agora, família não. Família é o nosso tesouro que precisamos cuidar, precisamos amar, precisamos fazer com que esteja na roda do nosso dia a dia. E falo família, sim, é pai, mãe e filhos, sim, com certeza, é o fundamental. Mas incluo também na família outras relações, os avós, os irmãos, os tios, quem está próximo aí. Porque tudo isso ajuda a criar uma personalidade forte em nós, mas acima de tudo ajuda a criar essa personalidade forte nos nossos filhos. As paróquias de Farroupilha estão participando da Semana Nacional da Família com atividades especiais como palestras e encontros. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.